Boa tarde a todos. Então, vamos retomar a nossa reunião pública ordinária da diretoria. Eu cito, então, o secretário que chama o meu próximo item da pauta. Tendo em vista o pequeno ajuste realizado na ordem de deliberação, eu vou informar novamente, para que fique claro. Então, na sequência, nós deliberaremos os itens 14, 17, 9, 11, 1 e 10. Depois, eu retornaremos à ordem previamente estabelecida da pauta. De forma que eu passo a chamar o item de número 14, processo 48.500.0024.25.2017.03, que trata de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da norma de organização número 40 de 2013, aprovada pela resolução normativa 540 de 2013, que dispõe sobre realização de análise de impacto regulatório, AIR, no âmbito da ANEL. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Boa tarde a todos. Em 8 de abril de 2013, foi publicada a resolução normativa 540, a qual aprovou a norma da organização número 40, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório pela ANEL. Em seu oitavo parágrafo, artigo dessa norma, está prevista a avaliação dela depois de transcorrido 3 anos de sua publicação. E a revisão da norma foi incluída no planejamento estratégico da ANEL para o ciclo 2014-2017, com a etapa número 8 da iniciativa estratégica 6.1.1, que consiste em racionalizar e harmonizar o estoque regulatório da ANEL. Essa iniciativa, com o prato de realização até o fim do ano de 2017, integra o objetivo estratégico número 6, de ampliar a coerência dos atos regulatórios. Nesse contexto, o grupo de trabalho de AIR, composto por alguns membros da Comissão Técnica de Apoio à Análise do Impacto Regulatório, que é o CTAIR, e por servidores indicados pela Superintendência de Regulação, deu início ao trabalho da revisão da norma número 40. E, em paralelo, registra-se que, desde 6 de dezembro de 2016, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei número 6.621, que já passou pelo Senado Federal, em cujo artigo 6º está previsto que as propostas de criação ou alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores e usuários de serviços prestados serão, nos termos do regulamento, precedidas de realização de análise de impacto regulatório que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Não obstante, entendeu-se que, no âmbito do CTAIR, ser pertinente da continuidade aos trabalhos da revisão da norma e conformá-la em acordo com a legislação em vigor, mas já buscando antecipar alguns dos pontos que deverão ser objetos da regulamentação, conforme identificado em reuniões sobre o tema realizados pelas agências reguladoras e a Casa Civil. Por meio da nota técnica número 6, instaurou-se a audiência pública para público interno, a API 03, no período de 16 de maio a 9 de junho de 2017, para tratar do tema, considerando a experiência obtida durante os mais de 3 anos de aplicação da norma em caráter obrigatório. Em 9 de junho de 2017, foi realizada uma reunião técnica organizada pelo CTAIR com representantes do Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da Confederação Nacional da Indústria e da PSR Consultoria, com vistas a acolher subsídios que permitam revisar e aprimorar a norma. Por meio da nota técnica número 9, de 30 de junho, o CTAIR consolidou as propostas de aprimoramento da norma e, após a elaboração de AIR, claro, concluiu pela instauração da audiência pública. Em 10 de julho, foi designado o diretor-relator. É o relatório, eu informo aqui que, para o caso, tem uma apresentação técnica da Natália. Bom, então, eu trago aqui rapidamente os três principais tópicos que motivaram a Comissão Técnica de Apoio e Análise de Impacto Regulatório na ANEL. A procedeu, a abertura do processo para revisão e aprimoramento da norma de organização ANEL nº 40. A primeira delas é o que estabelece o artigo 8º da própria norma, em que define que a presente norma será avaliada depois de decorridos três anos da sua publicação. A segunda motivação consiste em um estudo realizado pela Comissão Técnica, com o apoio do Grupo de Trabalho, em que realizou-se um estudo, um levantamento da análise de impacto regulatório na ANEL. Então, levantou-se todas as AIRs expedidas desde 2013, quando da publicação da norma, até o fim de 2016. Então, a partir desse estudo, observou-se um elevado número de atos normativos sem a expedição de AIR e outros também sem a justificativa da impossibilidade de sua elaboração. Em alguns casos, a AIR foi dispensada em razão de algum fato superveniente, em decorrente de algum prazo de urgente, em decorrência de alguma expedição de lei ou decreto. E também observou-se alguns casos em que o normativo tratava-se meramente de ajustes textuais. Observou-se também algumas notas técnicas com fundamentos que poderiam constar de uma análise de impacto regulatório. E o que ensejou, consequentemente, em uma análise de impacto regulatório sem detalhamento em formulário específico. Também foi observado alguns atos normativos em descumprimento com previsto no artigo 7º da referida norma, em que esses atos normativos devem prever a definição de um prazo para uma avaliação futura desses efeitos. E, por fim, a terceira motivação consiste nas previsões estabelecidas no PLS das agências reguladoras, em que incorpora a obrigatoriedade de AIR previamente à edição de atos normativos. Nesse contexto, então, foram realizadas diversas reuniões entre a Casa Civil e todas as agências reguladoras, desde janeiro deste ano. E aqui a comissão técnica pontua três principais tópicos que devem ser principalmente abordados no aprimoramento dessa norma, que são eles, a necessidade de flexibilidade metodológica, porque hoje a nossa norma estabelece que a análise custo-benefício deve ser contemplada para a análise de impacto regulatório na agência. O segundo ponto trata da necessidade de previsão de casos de dispensa de AIR. Então, prevê a necessidade de estabelecer uma lista objetiva para que sejam viáveis esses casos de dispensa. E, por fim, a necessidade de previsão de mecanismos de monitoramento e avaliação ex-post. Bom, então, nesse contexto, foi realizada a audiência pública para o público interno e também a reunião técnica com representantes da PSR e CNI, do Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura da FGV e do IPEA. Tanto na audiência pública quanto nessa reunião técnica foram levados alguns questionamentos para os participantes, que envolvem, desde o rito do processo decisório, então, em que momento a análise de impacto regulatória deve ser apresentada para o público externo, da obrigatoriedade de se estabelecer alguns critérios para a AIR e se é viável a gente, de fato, estabelecer uma lista objetiva para os casos de dispensa ou aqueles de elevada complexidade, da efetividade da norma e da documentação da AIR que deve ser disponibilizada, da metodologia, se é a mais adequada custo-benefício ou se isso pode ser flexibilizado, e das informações utilizadas também como input para a análise de impacto regulatório. Questionou-se também a respeito da viabilidade de se prever prazos após o qual deverá ser avaliado os efeitos pretendidos com a determinada norma e, por fim, de modo geral, avaliou-se a qualidade da análise de impacto regulatório que é realizada atualmente na agência. Então, nesse contexto, foi expedida a nota técnica número 09 pela Comissão Técnica de 30 de junho de 2017 e também foi apresentada em anexo a essa nota técnica uma análise de impacto regulatório para a revisão dessa norma, em que se avaliou os três principais questionamentos da AIR, se era desregulamentar a matéria, manter o status quo ou alterar a norma de organização número 40, que foi a alternativa escolhida, com o objetivo principal de fomentar a análise de impacto regulatório na agência, tanto na sua quantidade quanto na sua qualidade. Bom, por fim, então, eu passo aqui aos principais pontos sugeridos pela Comissão Técnica para aprimoramento da norma. O primeiro deles é a realização de AIR em relatório específico. Então, propõe-se aqui o afastamento do preenchimento do formulário, que hoje é anexo à resolução normativa. Então, esse relatório deverá constar nome completo, cargo ou função e assinatura dos responsáveis pela sua elaboração, assim como é feita a nota técnica hoje, contemplando, obrigatoriamente, alguns novos quesitos mínimos nessa análise. Então, hoje a norma já traz alguns requisitos mínimos para serem preenchidos a respeito da proposta de ato normativo. A comissão aqui apresenta quatro quesitos adicionais, que são eles, sumário e executivo, utilizando linguagem simples e acessível ao público em geral, identificação dos atores ou grupos afetados pelo problema, identificação da base legal que ampara essa proposta de ato normativo e alguma consideração referente à informação, contribuição e manifestação que vier a ocorrer em algum processo de participação público específico anterior à emissão do relatório de AIR. Um segundo ponto aqui de proposta da comissão é a adição de três quesitos mínimos também, caso o problema, caso a unidade organizacional julgue que a proposta de ato normativo revista-se de expressiva complexidade ou ainda apresente impactos significativos. Então, propõe-se aqui também, como quesitos mínimos, mais três temas adicionais, que são mapeamento da experiência nacional e internacional, se for o caso, mensuração dos possíveis impactos das alternativas das ações identificadas sobre os consumidores ou usuários, e mapeamento também dos riscos envolvidos em cada uma das alternativas que foram apresentadas. Quanto à metodologia também, atualmente, ela sugere análise de custo-benefício, então a comissão propõe a flexibilização da escolha dessa metodologia por conta das unidades organizacionais, desde que essa escolha seja descrita de modo claro, objetivo e justificada. Quanto ao momento da realização da participação social também, a comissão entende que o relatório deve ser submetido a processo de participação social específico, seja uma tomada de subsídio, uma consulta pública, uma audiência pública, anteriormente à elaboração da eventual minuta e da proposta de alteração do ato normativo, então que seja destinado a um processo de participação específico para a análise do relatório de AIR. E também propõe-se aqui a definição de critérios para dispensa da obrigatoriedade de elaboração da análise de impacto regulatório. Então, estão dispensados de elaborar a análise de impacto regulatório os atos normativos de natureza administrativa, os voltados à correção de erro material, os que visam consolidar outros atos normativos, e os voltados a adequações de textos e referências, esses dois últimos, desde que não alterem um mérito. Propõe-se também atos normativos de baixo impacto, os voltados a disciplinar direitos ou obrigações definidas em lei, e para os casos de urgência também, para esses três critérios também propõe-se a dispensa da obrigatoriedade da elaboração de AIR, desde que justificado e mediante decisão da diretoria colegiada. Bom, por fim, a comissão também sugere suprimir a redação do artigo 7º, que dispõe que deverá constar nos atos normativos a previsão do prazo, após o qual será avaliado se os efeitos pretendidos com a edição da norma foram alcançados, em contrapartida, a comissão propõe-se que seja prevista a realização de uma avaliação de resultado regulatório, que é uma espécie de AIR expost, então no artigo 1º é adicionado um inciso para definição do que seria essa avaliação de resultado regulatório, e então prevê que os atos normativos dispensados de AIR em virtude de urgência e para os casos de problema de significativa complexidade, sejam elaboradas essa avaliação de resultado regulatório. Então, somente para esses dois casos, se a AIR foi dispensada em virtude de urgência, ou se o ato normativo se reveste de alguma complexidade ou tem algum impacto significativo. E para o caso de urgência, em que foi dispensada a AIR, a comissão sugere que essa avaliação de resultado regulatório seja apresentada em um prazo máximo de dois anos, a contar da entrada em vigor do referido a ados normativo. Então, são essas as contribuições. Obrigada. Acho que a apresentação da Natália aborda os principais pontos do trabalho que foi realizado pela equipe. Eu destaco aqui que, no âmbito da relatoria, a gente, de fato, trabalhou na alteração do artigo 7º e na proposta como deverá constar a avaliação de resultado regulatório, que é a análise exposta. Então, a gente fez uma redação em substituição àquela previsão original de que haveria uma avaliação genérica. A gente, então, trata na forma já da análise de avaliação de resultado regulatório. Estabelece a questão da virtude de urgência daqueles que foram dispensados. Isso deverá ser de, pelo menos, no máximo, em dois anos. Mas que a própria norma já preveja quando isso vai ocorrer. Então, na minuta de norma que a gente está colocando em análise, a gente está prevendo que, de novo, o mesmo prazo original, que daqui a três anos, após a aprovação dela, se faça uma avaliação de resultado regulatório, que não significa uma revisão de norma, significa uma avaliação de resultado. Então, por conta disso, o próprio método de avaliação já está até descrito no AIR. Uma outra inovação que vale destacar, o grupo de trabalho, a audiência pública interna e a reunião técnica foram bem incisivos na necessidade de ficar claro que o âmbito da consulta pública não se trata apenas da redação da norma, mas da análise que acompanha e que é fundamento. Então, deixar claro que o AIR é, sim, objeto de consulta pública também. Então, se sugere na norma que ele seja até feito em etapa distinta, quando possível, ou quando for considerado conveniente. Mas, se não for feito, que pelo menos seja colocado em audiência pública junto com a norma. Então, para o caso concreto, o que a gente está propondo é uma audiência pública para o intercâmbio documental, no período de 24 de agosto a 6 de outubro, visando obter contribuições e informações para o aprimoramento da norma organizacional 40 e seu respectivo relatório de AIR que foi elaborado. Então, dessa forma, fica claro que podem ser apresentadas contribuições em relação a método estatístico ou metodológico utilizado, a necessidade de um ou mais cenário, que é como é que se coloca. Então, pelo exposto e do que consta o processo 48.500.024.25.2017, dígito 3, voto por instalar audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 24 de agosto de 2017 a 6 de outubro do mesmo ano, visando obter contribuições e informações adicionais para o aprimoramento da norma organizacional nº 40, de 2013, aprovada pela Resolução Normativa 540, que dispõe sobre a realização da análise de impacto regulatório AIR no âmbito da ANEL e também de seu respectivo relatório de AIR, que também é colocado em audiência pública. Eu voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 24 de agosto a 6 de outubro de 2017, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da norma de organização 40, de 2013, aprovada pela Resolução Normativa 540, também de 2013, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório AIR no âmbito da ANEL. Prosto.